Gabinete Português de Leitura Como é o prédio que fica localizado no centro de Salvador? Meu nome é Caio Costa, nascido e criado na capital baiana e neste vídeo eu vou mostrar como é o interior desse prédio que muita gente com certeza passa todo dia na Praça da Piedade não repara ou simplesmente não tem o interesse então este vídeo é para você ver também como você pode apreciar a estrutura desse prédio então fique comigo até o final que vai valer muito a pena lembrando que se você é novo ou nova no canal se você veio recomendado de algum amigo ou amiga basta você apertar aqui o botão e inscreva-se para você receber os próximos conteúdos e se aproveite e assista os conteúdos que estão aí disponíveis no canal e lembrando que eu também estou tanto no Instagram, TikTok, Quai arroba a vida em Salvador com conteúdos cada vez mais atualizados sobre a nossa cidade lembrando que para você que está vindo para cá e ainda não garantiu o seu seguro viagem você pode fazer apertando aqui o botão aqui na descrição tem um seguro viagem certinho com preço bacana e vale muito a pena então é isso, chega de recados e vem comigo conhecer o gabinete português de leitura como você viu aí, o gabinete português de leitura fica em frente à praça da piedade logo no centro de Salvador perto também do centro de Lapa se você quiser ainda também uma localização mais precisa e provavelmente você, se você já conhece a região você já deve ter visto mas não ter reparado direito esse prédio o que é que está acontecendo eu explico assim que você pode visitar a biblioteca o gabinete, o gabinete português de segunda a sexta vou deixar aí os horários certinhos para você se programar se por acaso você estiver na região você estiver sozinho ou com um amigo no máximo você pode simplesmente tocar na campainha e que a pessoa vai vir te recepcionar então fica aí essa dica para você se você tiver esse interesse mas se você tiver um grupo muito grande de 10 a 15 pessoas também vou deixar aí o e-mail para você combinar essa visita então por isso ele está aberto ao público mas com essa estratégia de você apertar a campainha para fazer essa visita então agora sim, vamos lá ver agora essa estrutura aí quando você entra quando a pessoa vem atender a porta você já se depara com essa escadaria sensacional e aí você vai adentrar aqui na biblioteca então é um espaço bem interessante e uma coisa vou deixar aí também informações na tela que eu peguei aqui e que já tem uns materiais interessantíssimos mas você já se depara com um acervo muito grande muito grande mesmo eu estou falando baixinho porque certamente porque é uma biblioteca mesmo não tendo pessoas consultando é bom respeitar o espaço olha aqui também nomes importantes da nossa história aqui ó Peruvaz de Caminha o Cabinete Português e olha aqui ó também tem até mesmo uma obra aqui do então Pedro Alvores Cabral está representado neste monumento que tinha uma certa intenção de ser construído em Salvador quem sabe algum dia lembra muito se você já conhece Salvador lembra muito aquela o monumento lá do 2 de julho mais conhecido como Praça de Campo Grande a estrutura pelo menos só que ao invés de Cabral tem o nosso famoso Caboclo então tem várias personalidades históricas como não poderia deixar de ser porque afinal de contas é o gabinete português de leitura olha como como tem um acervo gigantesco e com certeza pra ter todo o cuidado da preservação volto a pontuar que você não pode pra fazer a consulta você precisa mandar pro e-mail que eu vou deixar aí na tela pra você pra as pessoas separarem a obra que você quer e aí você vai combinando lembrando também que não é possível você tipo uma biblioteca comum você levar a obra pra casa você tem que fazer a consulta aqui nem pode tirar xerox xerox ali na rapidinho não você tem que fazer toda a anotação aqui mas você pode tirar foto fazer anotações e tá tudo certo e só mostrar mais um pouquinho aqui também algumas obras interessantíssimas né algumas réplicas embarcações muito interessante realmente um acervo belíssimo é um espaço assim no centro de salvador que muita gente não conhece mas se você tiver o interesse você pode vir aí eu vou mostrar agora lá na parte de cima e aí você seguindo você pode chegar aqui na escadaria e pega aqui também aqui o busto deixa aí na tela aí pra você também tem uns dizeres aqui dos luzes 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 olha só o freio Henrique celebra a primeira missa em terra de santa cruz em 26 de abril muito muito bom aí reforçando aqui tem aqui a pintura tem mais uma obra vou mostrar com mais precisão lá em cima só pra você ter uma ideia como esse gabinete é incrível muito bonito você vai poder fazer essa visita se você tiver nos horários que eu falei no dia de semana então se programem pra fazer essa visita então eu tô subindo aqui as escadas você vai ver uma vista mais ampla né então olha aqui tem um busto ao essa de Queiroz se eu não me engano também português né aqui ó em junho de 57 esse gabinete português eleitor honrado com a presença do presidente da república de portugal durante a passagem por salvador incluída na sua visita oficial ao brasil o testemunho traduz esta lápide o testemunho do acúdio dos portugueses da bahia ao receberem em sua casa o nobre general francisco e gino graveiro lopes símbolo venerando da nossa querida pátria aí é a essa de Queiroz homenagem ao instituto histórico e associação brasileira de escritores isso mesmo famoso escritor português e aqui você tem uma noção de como de onde é né que estamos ali em frente a praça da piedade logo em frente da sapiedade e aqui vou mostrar daqui a pouquinho tem dois salões gigantes mas aqui como eu prometi pra você o a visão geral da obra né essa é obras sensacionais aqui também é o gabinete português a comissão do tricentenário de camões ou seja o gabinete português tem que reverenciar os os seus né e aqui tem a homenagem do gabinete português de leitura a sua excelência o senhor presidente da república doutor Jorge Sampaio olha só quando a sua visita à instituição em 97 e aqui um salão gigantesco também com vários detalhes olha o espaço muito bom sensacional e você vê que realmente é o gabinete português português mesmo porque tem aqui as bandeiras de Portugal do Brasil representando essa parceria então tudo remete a essa certa forma a irmandade né espaço gigantesco muito amplo aí partindo aqui do salão aí vou mostrar aqui novamente essa parte que eu achei belíssima tem também mais réplicas de repacações caravelas que soube que foi feita pelo diretor da instituição cada detalhe então pra você que provavelmente você que curte essa admira a arte tudo mais então fica aí a dica né todos os detalhes mas imagine todo o trabalho que deve ter feito isso dá pra você ficar horas aqui admirando todo cada detalhe que foi feito olha só bicho muito bom mesmo tem mais aqui pra você admirar essas obras né galeões tem aqui também olha muito interessante mesmo então se você tiver aí fica a dica também se você tiver passando tiver um tempinho para visitar reforçando de novo que é só você apertar com apertar com a paninha que o pessoal abre durante o período lembra que é de segunda a sexta das nove às doze da uma e meia às quatro então aqui você vai ver com mais calma se você for um admirador dessa arte você vai ter a oportunidade de dar uma olhadinha nessa nessas sobras ali também tem também outras obras relacionadas para você visualizar e aqui também tem espaço para de auditório para palestras até mesmo quem sabe cursos alguma coisa assim olha só o espaço também aí você vai mandar e-mail para quem está aí na tela e acertar valores né aí você vai combinar data valores a cotação para esse seu evento então tem para colocar formaturas também lembrando que aqui na Praça da Piedade aqui no centro de Salvador se você tiver interesse manda e-mail para que está aí na tela ok e aí gostou de conhecer o gabinete português de leitura como eu disse eu sou nascido e criado em Salvador e mais foi a minha primeira vez e eu adorei agora eu quero saber se você já teve a oportunidade de fazer essa visita você sabia que dava para fazer essa visita se você enfim eu quero saber a sua opinião do que você achou vai ser muito importante para mim ter esse feedback e eu agora quero aproveitar e te convidar para você assistir mais dois vídeos muito interessantes sobre Salvador continua aqui no canal se você quiser compartilhe com seu amigo sua amiga que também com certeza vai adorar essa dica ainda mais que é uma entrada gratuita então muito obrigado pela sua atenção e até a próxima tchau tchau